Pois é, meu pessoal. Boa tarde, gente. Estou aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês gostem de assistir o vídeo. Se gostou, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, pessoal. A gente só tem que agradecer a vocês. Gente, aqui a gente está preparando o chão, uma área para plantar ramo de batata, pessoal. Aqui é uma cultura que eu planto todos os anos aqui nessa região aqui. Já tem o seu Zé lá atrás, não? O seu Zé, o Almir e o José Valderi, né? Fazendo essa azuleira, me ajudando a fazer essa azuleira de batata, viu, pessoal? Pois é, gente. Aí a gente aduba, né? Tem adubação. Está preparando a azuleira, né? Fazendo a azuleira e fazendo a adubação. Vou mostrar como é que faz essa adubação para falar para vocês quantos meses essa batata já está madura, viu, pessoal? Pois é, acompanha o vídeo e vamos para o vídeo. Aqui, ó. O pessoal é a azuleira, né? Já tem tudo feito, aproximadamente, uns 4 metros. E uns 80 centímetros de largura. Aí, seu Zé, já terminou? Já mais um? Seu Valderi, Gonçalves. Já terminou com a coragem. Olha que é isso, rapaz. Você está fortezinha aí. Vamos lá, Dedinho. Pois é, gente. A gente está terminando as azuleiras aqui. Seu Zé Valmigo e Valderi. Seu Valderi, essas batatas aqui, quantos meses elas estão maduras? Um 2 meses e 30 dias. Você pode trazer o saco. Está tudo pronto, hein, já? Já é para o começo. Pois é, gente. Está aí, ó. É uma boa ideia do homem trabalhador que planta batateira muito usando, né, seu Valderi? Pronto. Pronto. E aí, a adubação dela é o adubo da... Galinha. Galinha, né? Esse daí é o mais apropriado, não é isso? Mais apropriado. Seu Zé já está terminando mais um aí. E aí, seu Zé, está dando certo aí o serviço? Graças a Deus, está. Está certo. Já vamos... Pronto aí de tudo um pouco. É verdade, seu Zé. Ele planta rama, planta mandioca, planta o milho, planta o feijão. Aí é, seu Zé. Pronto de tudo um pouco, né? É. Pronto de tudo. A agricultura é para isso mesmo. A agricultura não tem outra opção, não. A líder é essa mesmo, né, seu Zé? A líder é essa mesmo. Pronto as suas culturas. Desde criança você planta, trabalha, né? Exatamente. É a cultura que o seu pai ensinou a você fazer, né, seu Zé? E é que eu rio dela ainda hoje. Está certo. E aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí, nós vamos ter uma boa produção de batata aqui, né, seu Zé? Se Deus quiser. Pois é, galera. Está aqui, olha. As leiras. Vamos mostrar os adubos que tem aqui. Adubo que a gente está utilizando nessa terra aqui. Está aqui, olha. Aqui é o que tem a galinha. Cada leira dessa, a gente coloca um balde desse, né? Aqui, olha. Aqui está o adubo aqui, olha, pessoal. Aqui. São sacos de adubo aqui. E aí, é para tudo utilizar nesse terreno aqui. Aí, o Valdar e o Márcio Zé ainda, né? Na luta. Eu trabalho aqui, mas eles, né? E vim agora à tarde. Não estou trabalhando agora, neste momento, porque eu estou gravando eles. Fazer o serviço, hein, pessoal? Está aí. Espere-se por vocês. Gostam desse conteúdo. Se gostou, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço. E aí, Valdir? Já está perto de terminar, né, Jardim? Está bom, meu filho? Está dando certo, né? Já está dando quatro horas. Está dando até a hora e nós tudo largar meio. E aí, seu Zé? Está dando certo aí? Já só Deus sabe. Vamos lá. E é bom de fazer, né, seu Zé? Exatamente. E o seu Zé, logo a gente tem uma produçãozinha boa de batata, né, seu Zé? E o seu Zé aí já me arrumou já umas ramas, né, seu Zé? Para me plantar aqui. Lá no seu terreno, lá tem bastante, tem, seu Zé? Lá no percalda é só que tem, meu filho. Pronto. Depois a gente vai pegar umas ramas. E as batatas não estão se perdendo lá. Olha aí, pessoal. Que bênção de Deus. Ataquem aqui, viu?